Quero te convidar pra continuar aqui com a gente, porque o Lucas Televisão vai aparecer aqui no telão. Na verdade, a gente vai falar agora com a Fábia Cepeda, né, que tá mostrando a movimentação desde o começo. Olha só como é que tá o trânsito, Juliana. Bora dar uma olhada aqui. A gente tem imagens de como tá a movimentação, né, de saída da capital paraense nesse momento. Agora sim, temos a Fábia. Opa, tudo certo? Fábia já tá ouvindo aqui. Eu e Juliana tá no terminal de Ana Nindeua, né? Como é que tá a movimentação por aí? Oi, Fábia. Oi, Juliana. Oi, Gustavo. A gente tá aqui no terminal de Ana Nindeua. Vocês tão vendo que a gente tá dando um passeio enorme, né? Começamos seis horas da manhã lá no terminal hidroviário, já passamos pela parada de ônibus que vai pra Mosqueiros, já mostramos um pouco da movimentação da BR-316 e vamos terminar aqui no terminal de Ana Nindeua, terminal rodoviário, que tá bastante movimentado. Vanderlei Prestes vai mostrar pra vocês aqui. Sabe o que o pessoal tá preferindo mais aqui, Gustavo e Ju? Ir pra Salinas e Bragança. As principais viagens saindo daqui do terminal de Ana Nindeua, terminal rodoviário de Ana Nindeua, é Salinas e Bragança, região do Salgado aqui do nosso nordeste paraense. As filas aqui que a gente tá mostrando são justamente pra comprar passagem. Assim como a gente mostrou lá no terminal hidroviário, né, tem muita gente que arrisca aí uma chance, já chega aqui de mala pronta pra comprar passagem e embarcar. Algumas pessoas acabam não encontrando aí essa passagem disponível porque a gente sabe que a movimentação é muito intensa agora em julho, mas também tem aquelas pessoas que conseguem, que tem essa possibilidade de chegar aqui e dar a sorte de conseguir passagem pra vender. Então a gente tá acompanhando aí movimentação intensa e ônibus tá saindo aqui a todo momento, viu, Gustavo? O pessoal ou pega lá no terminal de Belém ou pega aqui no terminal de Ana Nindeua, embarca. Alguns ônibus chegam aqui ainda vazios, dá pra ir sentado e embarcam pro interior, lembrando, reforçando, informação de segurança, já fica com a passagem aí na mão, garante tudo certinho, chega cedo também com antecedência pra conseguir embarcar com segurança e aproveitar bastante esse final de semana. Gustavo? Fábia, dá uma segurada aí, eu sei que vocês vão pegar a estrada pra passar o fim de semana em Cametal, destino lindo no nordeste do estado, mas antes, eu já dei a deixa com a Fábia mais cedo, já falei do protetor solar. Juliana, no sol, reforça a proteção, né, sempre. Item essencial, viu, protetor solar no rosto, no corpo inteiro, vamos ficar atentos a isso, viu? Tem um bronzeador também, né, por isso que nesse mês de julho, geralmente o mercado da beleza fica bastante aquecido, porque além dos cuidados com a pele, tem também aquelas pessoas que querem garantir o bronze pra fazer bonito, né? A marquinha, a marquinha. Exatamente, pra fazer bonito nas praias e balneários, vamos ver a reportagem. O verão aquece o clima e o mercado. É nessa época que a agenda da Samia Lota, a procura são por serviços de estética corporal. Nesse período, né, devido às férias escolares, as pessoas também têm o hábito de viajar, né, nos finais de semana, então as pessoas procuram muito os tratamentos estéticos pra estar bem, né, consigo mesmo, na viagem com a família, os amigos, se sentir bem mesmo. São nos dias mais quentes que empreendedores conseguem garantir uma renda extra. O setor de beleza é o que mais se destaca. Neste terraço, por exemplo, quanto mais forte o sol, mais cheio fica o lugar. A Fabiana montou o negócio pra quem busca a famosa marquinha de biquíni e outros procedimentos. Tem o time das mulheres que não gostam do bronzeamento, mas elas gostam também de fazer o banho de lua, tem a questão também da massagem, então elas já querem ir modelada pra praia, não só bronzeada, mas também com a marquinha e a barriguinha em dia. A clientela já cresceu mais de 80% neste mês de julho. Foi preciso contratar mais funcionárias para garantir o atendimento. A gente recebe por mês mais de 1.200 mulheres no verão, então chega por dia de 30 a 40 mulheres. E se tem sol, tem procura por roupas mais leves. Nesta loja, os biquínis costumavam ficar nesta sala bem menor. Só que com a chegada do verão, com o aumento da demanda, a Joelma, que é proprietária deste empreendimento, precisou transferir tudo pro salão principal. Isso porque a quantidade de mercadoria precisou aumentar neste mês por conta do pedido dos clientes. As roupas de verão chegaram em maio e naquele mês as peças já estavam esgotando. Esgota tudo rápido. Com três dias que a gente lança, já não tem muitas peças já esgotaram. A Joelma apostou nas tendências deste verão. Saias, vestidos estampados e biquínis de cores super vibrantes. Vai ficar sem biquíni? Vai ficar sem biquíni. Chegou ontem e a gente está esperando a demanda no final de semana, né? E tanto que a gente já está vendendo muito no WhatsApp. Então tem que correr para garantir o delas, né? E Fábia, conta pra gente aí, aproveitou a reportagem para garantir já o look deste final de semana ou não? Gustavo, olha, foi tão corrida esta semana que não deu tempo de garantir. Mas olha, a gente confesso que ali a gente entrevistou a Joelma aí que mostrou os looks, o que é tendência para este verão. Deu uma vontade de comprar ali um monte de coisa. Esses biquínis são maravilhosos. E todo verão a gente vê, né? Uma tendência, uma novidade. Principalmente a mulherada aproveita, mas a gente sabe que tem muito homem que investe também aí na beleza, nos cuidados com a pele, com o corpo, com as roupas também para aproveitar o verão. Agora sim, vou voltar aqui só para mostrar uma outra parte do terminal rodoviário de Ananideu. A gente estava lá no início, viemos aqui para a área onde o pessoal aguarda com mais tranquilidade, o embarque, faz o desembarque também. E olha só a quantidade de gente aqui, Gustavo. Muita gente aguardando já chegar a hora para poder embarcar, viajar, pegar o ônibus, pegar a van para viajar para o interior do estado. É difícil até de encontrar aqui uma cadeirinha vaga para sentar um lugar, um espaço para sentar, enquanto espera o ônibus para viajar. Esse ônibus aqui que já tem um pessoal embarcando, está indo para Tucuruí. Então muita gente já está embarcando também um pouquinho mais distante, como são férias, algumas pessoas conseguem um tempo a mais, já embarca numa sexta, volta na segunda-feira ou um tempinho depois. Dá para aguentar umas horinhas na estrada. Saindo agora o ônibus para Tucuruí e o pessoal aqui esperando, principalmente, como eu falei no início, para ir para o interior do estado, principalmente região do Salgado, Bragança, Salinas, muita gente indo para lá. E a gente, Gustavo, eu, Wanderlei Prestes, Edenilton Marques, a gente vai pegar a estrada agora. Dessa vez, pelo menos hoje, não vou ter inveja do pessoal aqui. Vamos pegar a estrada daqui a pouquinho e ir para Cametá. Daqui a pouco a gente já vai estar lá para mostrar todas as belezas ali da região, trazer todos os encantos, as praias, as festas também que são realizadas por lá. Vai ter muita informação de lá, muito ao vivo de Cametá. Encerro aqui me despedindo de vocês, que seja uma boa viagem, que a gente possa trazer também muita reportagem para o pessoal que está acompanhando de casa para curtir e Cametá. E desejo também parabéns para o Vidas Queiroz, nosso editor-chefe que está aniversariando. Wanderlei Prestes também mandando os parabéns aí. Aproveitar a sexta-feira, aniversário na sexta-feira e final de semana, tenho certeza que ele vai curtir aí bastante. Gustavo, é com você. É isso, é aniversário na sexta-feira do mês de julho. Coisa boa, né, chefe? Parabéns aí mais uma vez. Parabéns, Vidas.